Vai, um, e é sucesso nosso! Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique! Vai, vai! Carlinho Chapadão, a pegada diferente, diferente! Sentado no bar, olho pro lado e você não está Minha cabeça pira, minha cabeça pira, pira Sentado no bar, bebendo cachaça sem me controlar Minha cabeça pira, minha cabeça pira, pira Pira, 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 pira Sem você não dá, sem você não dá Tô bebendo sem me controlar, pira, 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 pira Pira, 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 pira Sem você não dá E sem você não dá Tô bebendo sem me controlar Sentado no bar, sentado no bar, olho pro lado e você não está Minha cabeça pira, minha cabeça pira, 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 sem você não dá E sem você não dá Tô bebendo sem... Pira, 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 pira Pira, 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 pira E sem você não dá E sem você não dá Tô bebendo sem me controlar E é pro Lina Sérgio Bora bebê E é sucesso nós Carlinhos Chapadão A pegada diferente Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Quero mandar um forte abraço Para o meu pastor Na união estilizada Barra do São Pedro Hoje eu vou sair de casa Pra cair no desmanteiro Eu pego minha Hilux E deixo essa veira Eu vou gastar dinheiro Eu quero éfarrear Tomar um isquitar O Red Labio de bar Hoje eu vou sair de casa Pra cair no desmanteiro Eu pego minha Hilux E deixo essa veira Eu vou gastar dinheiro Eu quero éfarrear Tomar um isquitar O Red Labio de barro Não adianta vir querer me controlar O teu dinheiro só foi feito pra gastar Se você fala que o que eu faço é exagero Se não for pra farrear Se não for pra farrear Do que vale ter dinheiro Se liga aí que o seu vaqueiro chegou O sistema é bruto e a galera aprovou Se liga aí que o chapadão chegou O sistema é bruto e a galera aprovou Hoje eu vou sair de casa pra cair no desmanteiro Eu pego minha Hilux Eu pego minha Hilux E deixo essa veira Eu vou gastar dinheiro Eu quero éfarrear Tomar um isquitar O Red Labio de barro Hoje eu vou sair de casa Pra cair no desmanteiro Eu pego minha Hilux E deixo essa veira Eu vou gastar dinheiro Eu quero éfarrear Tomar um isquitar O Red Labio de barro O que vale ter dinheiro Se liga aí que o seu vaqueiro chegou O sistema é bruto e a galera aprovou Se liga aí que o chapadão chegou O sistema é bruto e a galera aprovou Vai! Meu parceiro Bruno Nasdares Quebrando as tegas com força aí Com força aí Vai! Vai! Bora, beleza! É sucesso nosso É sucesso nosso Quero mandar um forte abraço pro paredão LRG, sou Pararipim na pele Chiquinho CDs Com potência de chique, chique Carlinho Chapadão A pegada diferente A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão Eu acordo cedo e vou pro campo trabalhar Quando chega a fim da tarde Vou pra rua passear Eu pego meu carrão e ligo o som no paredão As novinha vem dançando Ouvindo o som do chapadão A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão A minha vida é se eu não abro, não Derrubando o bol na faixa Derrubando o bol no chão Um forte abraço pra galera da Serra do Mareiro A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão Eu acordo cedo e vou pro campo trabalhar Quando chega fim da tarde eu vou pra rua passear Eu pego meu carrão e ligo o som no paredão As novinha vem curtindo ouvir o som do chapadão A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão A minha vida é se eu não abro o não Derrubando boi na faixa, derrubando boi no chão Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique. E essa é a pra, bebê. E essa vai com a minha parceira, Gola, Serra do Marinheiro. E a nossa parceira também vai, raparada. Vá com Suzane, seu pai. Carlinhos Chapadão, a pegada diferente. Foi você mesma que quis assim, quando me ligou. E me dispensou por telefone, nem pra mim se é olho. Você não sabe o quanto que eu sofri, lutando pra tentar te esquecer. As noites foram longas e vazias, sentia tanta palpa de você. E agora você liga novamente, dizendo que de tudo se arrependeu. Hoje é o dia da vingança, e agora quem não quer sou eu. Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender. O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber. Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender. O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber. Sou eu, sou eu. E agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. E agora quem não quer sou eu. Ô negócio bom! Meu parceiro Fábio, coração sertaneiro. E a João Zinho, gravações. O Morado Trindade. Foi você mesma quem quis assim, quando me ligou. E me dispensou por telefone, nem pra mim sequer olhou. Você não sabe o quanto que eu sofri, lutando pra tentar te esquecer. As noites foram longas e vazias, sentia tanta palpa de você. E agora você liga novamente, dizendo que de tudo se arrependeu. Hoje é o dia da vingança. E agora quem não quer sou eu. Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender. O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber. Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender. O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber. Sou eu, sou eu. E agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu. E agora quem não quer sou eu. Chiquinho CDs ou potência de chique-chique. Carlinhos Chapadão. A pegada diferente. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor. Eu gostava tanto assim, e você gostava muito mais de mim. E agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Agora, agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais. Eu devo estar escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais e não me dá atenção. E agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Agora, agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Acho que perdi o seu amor, e não sei onde encontrar, como é complicado a gente amar Gostei demais do teu calor, curti demais o teu sabor, e agora eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não Eu não acredito não que você esqueceu de mim, eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim, e você gostava muito mais de mim, e agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro, não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho, no seu coração Mas você não me olha mais, e não me dá atenção, e agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor, e não sei onde encontrar, como é complicado a gente amar Gostei demais do teu calor, curti demais o teu sabor, e agora eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não E aí